Vem aqui pra São Paulo, porque o Igor Calhão tá lá no estádio do Morumbi, não é isso? Tá lá no estádio do Morumbi. Ô Claudinho, fica com essa imagem aqui, não precisa cortar não, eu vou sair um pouquinho do quadro aqui bem rapidinho. Eu vou pegar isso aqui, ó. Ah, não, acabei que nem saindo, ó aqui, ó. Eu te desafiei, cadê a sua gravata, Igor? Cadê a sua gravata? A minha, a minha tá aqui, cadê a minha gravata? A minha gravata. Aí, ó, vamo lá. Você coloca daí, eu coloco daqui, ó. É aqui. Eu sou o Igor. Ah, tá bom, ficou bom. O nó tá mais ou menos aqui, mas tá ok, Igor. De beleza, ó, aqui, eu tô com a minha também, o meu nó não é o adequado pra RBD, mas tá aqui. Conta pra gente como é que tá o clima por aí, Igor. Vamos lá, então. Primeiro é importante a gente lembrar. A gente tá falando aí de praia, represa, pessoas que são muito animadas, mas eu duvido que são mais animadas que essas pessoas. E por que essa animação toda? Porque essa galera é fã da banda RBD, banda mexicana. Banda que fez muito sucesso há 15 anos, mais ou menos, quando vieram pro Brasil. A banda acabou, voltou e tá todo mundo nessa expectativa. Hoje fez 34 graus em São Paulo e, gente, olha isso aqui. Eles estão acampando com lonas, com barraca. Vocês imaginam o calor que fez aqui dentro. Eu vou entrar pra falar com eles aqui, vou começar com a Letícia. Ô, Letícia, 34 graus lá fora, né? Aqui dentro tá quanto? Ah, uns 50. 50 graus aqui. Ah, é pra mais. E vale a pena tudo isso? Sempre vai valer a pena. Pelo RBD, tudo vale a pena. Agora, Lucas e Amigo Ligado do Brasil, gente, estar calor nem é uma novidade pra vocês. Vocês vão se assustar com o que a gente vai contar agora. Há quanto tempo vocês estão acampando aqui nos arredores do estádio do Morumbi? Desde agosto. Três meses acampando aqui. Três meses. E assim, foi uma escala, assim, total. E todo mundo seguiu a escalinha bonitinha, ninguém deu furo pra gente conquistar a nossa grade. Revezaram em quantas pessoas? 70 pessoas. 70 pessoas se revezando três meses. Banho tomou onde? Aí, né? Como tá revezando, aí quando a gente, como é um dia inteiro, né? Aí a gente vai embora e consegue tomar banho. Aí vem outro pessoal. Então dá pra fazer certinho. Calor. Aqui tá calor, tá abafado. É um espaço pequeno. Então realmente essa galera foi guerreira. E tem gente muito longe. Você veio de onde? Brasília. Quantas horas de carro? 22, 21. Você veio de onde? Piauí. Piauí? Tem gente de Piauí. Brasília, mas tem mais jeito aonde aí? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. São Roque, interior de São Paulo. São Roque, interior de São Paulo e vocês? São Paulo. São Paulo. Você na camisa... Chega aí, você na camisa florida. Você aí de casa, ô Lucas, não tá pensando assim. Ah, mas eles tão passando tudo isso aí porque eles querem. Você é fã do RBD? Não. E o que você tá fazendo aqui, me fala? Namorada. Olha a situação do cara. Como chama sua namorada? Pietra. Qual que é a Pietra? Vem cá, Pietra. Qual que é o seu nome? Márcio. Márcio? Márcio. Pietra, o Márcio veio de livre e espontânea pressão, é isso? Literalmente, não teve jeito. Vocês namoram há quanto tempo? Dois anos. Rapaz, que prova de amor, hein? Pois é, né? Vamos ver pra onde vai evoluir depois de uma prova de amor como essa, na verdade? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Mas tá indo bem, não tá? Tá indo bem. Vamos ver os próximos capítulos. Vamos fazer o seguinte, já que tá todo mundo nessa animação, vou entregar pra você, Lucas. Vamos cantar uma música da RBD? Vamos. Vamos não, né? Eles vão cantar... Qual que é a favorita de vocês ou tem mais a ver com o show? Vamos lá. Vamos lá, manda a bala, manda a bala. Que beleza. Essa é a animação dos fãs da RBD aqui no Brasil. Deixa eu te contar uma bomba que me contaram aqui, um furo de reportagem. Me contaram que tem um fã do RBD na redação do Brasil Urgente. Tá brincando. Me falaram aqui que Felipe Garrafa... Nossa! Ele sabe cantar todas as músicas do RBD. Ele tá quietinho, ele tá escondidinho ali, mas ele sabe cantar as músicas. O Garrafa vai cantar uma música pra gente. O Garrafa vai cantar uma música pra gente. Não vai, Garrafa? Eu até gostaria de conhecer. Até, pô, simpatizo, mas eu não conheço. Eu não sou fã. Eu tô que nem aquele rapaz aí da barraca lá, entendeu? O Igor. É o que falaram aqui. Igor, eu vou te falar, você me ferrou, cara. Você me ferrou, porque minha esposa, a Mariana, ela vai amanhã no show. Ela vai no show amanhã do RBD. E ela quis que eu fosse com ela. E eu falei, ah, desculpa, mas não vai dar. E eu não fui. Aí ela vai usar isso aí contra mim. Isso vai ser usado contra mim com absoluta certeza. Como é que é o nome do rapaz? É Márcio, né? O nome do menino é Márcio, né? É o Márcio. É o Márcio que veio por conta da Pietra. Você tá vendo, Lucas? Vai usar contra mim. Você põe a bola com a sua esposa. Por favor, ainda dá tempo de você vir pra cá. Um beijo grande pra Mariana, que vai no show amanhã curtir. Pode subir a música do RBD aí pro pessoal que tá curtindo bastante. Esse é o show do Brasil, do RBD. Os rebeldes. Aqui na tela da banda. O show que vai acontecer aqui em São Paulo e em outros lugares do país. Tem o show da Taylor Swift também, que tá acontecendo aqui em São Paulo. Como um fim de semana de muitos shows, shows grandes, shows internacionais. Agora já tá bom, né? De gravata. A minha gravata ficou melhor do que a do Igor, com absoluta certeza. Sobe um pouquinho do som. Enche um pouquinho da imagem com o pessoal lá dos fãs. Pra poder deixar aqui a gravata. Do lado. Aqui do ladinho. Este é Igor Caliã aqui no Brasil, gente. Muito obrigado, Igor. Valeu pela festa com a galera. Agradece a galera aí. Bom show pra todo mundo. Pessoal que vai no RBD. Pessoal que vai na Taylor Swift. Quem é em outro estádio? É lá no Allianz Parque que vai acontecer. Valeu, Igor. Ficou bem de gravata, viu, rapaz? Se eu fosse você, se você falar pra mim, ó. Vou ensaiar aqui. Vou fazer uma performance. Você volta daqui a pouco aqui na tela do Brasil, gente. Mas vamos falar de coisa séria, vai. A gente tá se divertindo. Afinal, é um sabadão de muito calor aqui em São Paulo. A gente mostrou o Marcos Figueiredo andando de moto aquática. A gente mostrou.